Jô Soares criou, interpretou centenas de personagens, trabalhou no cinema, no teatro e vai ficar sempre, pra sempre, na história da televisão. Em 16 de janeiro de 1938, nascia no Rio de Janeiro o primeiro e único filho do empresário paraibano Orlando Heitor Soares e da dona de casa Mercedes Pereira Leal, José Eugênio Soares. Zezinho para os pais, Joe, na abreviação carinhosa de Joseph. José, em inglês, feita pelos colegas de internato na Suíça. Mais tarde, a adaptação do apelido, Jô, Jô Soares. Dizem que os pais eram engraçados e o filho herdou o dom da comédia. Quando eu nasci minha mãe já tinha 40 anos, então é claro, mãe e pai, tudo que eu fazia já era aprovado de cara. Pelo fato de sempre ser gordo, eu preferia ser conhecido pelo espírito do que pelo físico. Então eu era muito, muito, muito exibido. O plano original, quando foi estudar na Europa, era fazer carreira como diplomata. Ele cresceu em ambientes privilegiados. Na infância, viagens em transatlânticos, anos de vida no Copacabana Palace. Multitalentoso, não deixava passar a oportunidade de extravasar as ideias e de fazer rir. E essa personalidade, somada à necessidade, o levou para o mundo das artes. A carreira de ator começa quando eu volto da Europa. Os negócios do papai tinham entrado em crise, tinham perdido tudo, tinham ficado até sem ter onde morar. E quando eu voltei para o Brasil, imediatamente comecei a frequentar a turma de teatro. Ia para os lugares onde ia o pessoal de teatro, comecei a mostrar os meus números e tal. E aí a coisa que engrenou quase que naturalmente. Nos anos 1950, ele participou dos filmes Rei do Movimento, De Pernas para o Ar, Pé na Tábua, e se destacou no papel de um espião americano na chanchada O Homem do Sputnik, filme de Carlos Manga, estrelado por Oscarito, em 1959. Na mesma época, fez sua estreia no teatro, na peça O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, e fez parte do Grande Teatro da TV Tupi. Um programa inteiro não bastaria para mostrarmos tantas criações. Foram mais de 300 personagens. Fossem parceria com outros ícones da comédia ou em programas próprios, Jô Soares deu vida a personagens e bordões que marcaram gerações e fazem parte da memória afetiva dos brasileiros. Um tipo de humor perspicaz que ajuda a contar também a história do país. Todo gordo é cordial, jovial e bonachão. Se você encontrar um gordo, mal-humorado, é que ele não é gordo. Ele tá é cheio. No início da carreira, Jô Soares passou pelas TVs Continental, Rio, Tupi, Excélsior e Record, onde era parte do elenco da Praça da Alegria. Ainda nos anos 1960, participou da família Trapo. Ah, bom, graças a Deus, né, seu Bronco? E deu certo. Eu acho que esse foi o primeiro grande sucesso nacional de televisão, foi isso. Que começou em 66 e foi até 70. A estreia na Globo foi em 1970. Como protagonista e um dos redatores do programa Faça Humor, Não Faça Guerra. Fez o Lelé, parceiro do Da Cuca. Eu tinha três dentes de ouro. Arrancou? Não. Dormi com a boca aberta e me roubaram. No programa O Planeta dos Homens, criou e interpretou mais personagens, como o irmão Carmelo. É menina, é menina. Cala a boca, batista. Jô Soares era um artista com múltiplas habilidades. Escrevia, dirigia, atuava, dançava, cantava. Aqui, ele é a norminha. Em 1981, ganhou o próprio programa, o Viva o Gordo. De joelhos, incorporava o Reizinho, monarca de ego enorme, que fazia sátiras às situações do país. Quanto mais petróleo a gente acha, menos petróleo a gente tem. Esse problema a gente resolve da seguinte maneira. É menina, é o senhor. É isso, sois rei, sois rei. E mais personagens provocadores e inesquecíveis. Jô fazia um humor crítico mesmo durante a ditadura militar e chegou a ter um quadro censurado por chamar um personagem de gandola, uma referência aos militares. Mas acontece que o senhor lê direito. Quem me mandou aqui foi o gandola. Jô fez ainda o general Gutierrez. Um general argentino que depois que a democracia chega à Argentina, ele tem que fugir de lá porque era um general da ditadura, ele se disfarça de baiano. Enquanto o país saía da ditadura militar, protagonizou a esquete memorável do general que passou seis anos em coma e acordou num país diferente. O médico vestido de Napoleão, me tira o tubo, me tira o tubo, passa aí, tira o tubo. Me tira o tubo é um general que tinha entrado em coma antes da abertura e que tinha saído do coma anos depois, em plena abertura. Então ele ficava horrorizado com as coisas que estavam acontecendo. Estamos no fim do ano. Será que saiu aquela estrelinha que o João me prometeu? Não saiu não, general. Não saiu. E tem muita gente na frente do senhor. Em que colocação eu estou nessa fila? É a mesma do Botafogo no campeonato carioca. Me tira o tubo. Não saiu não, não saiu não, não saiu não. Quer dizer, sempre teve uma conotação política presente no meu humor. Ao mesmo tempo em que se desdobrava no programa Vivo Gordo, Jô Soares apresentava um quadro no Jornal da Globo. E o crédito foi reduzido de 36 para 12 meses. Quer dizer, agora, quem for comprar o seu automóvel, só vai dar mesmo para pagar o acendedor. Em 1983, fez uma participação especial no musical infantil Plumpte Placte Zum. Mesmo tão presente na televisão, nunca parou de fazer teatro. Com dedicatória aos pais e ao filho Rafa, morto há sete anos, sua autobiografia desautorizada tem texto de abertura de Milor Fernandes, que descreve Jô Soares como um artista único. Sobre Jô, Milor diz, suas imitações são tão originais que tinha que acabar inimitável. E só estará realizado no dia em que interpretar um personagem totalmente sem graça e o público não rir, como esse Jô de hoje, que se despede de nós. E ao longo de todo o Jornal Hoje, nós vamos voltar a tratar da morte de Jô Soares, falar do escritor, do apresentador e trazer outros depoimentos aqui para você sobre a memória desse gênio da cultura brasileira. Música Música Obrigado.